Olá, Enzo e Valentinas, Miguel e Elenas, este vídeo é dedicado ao Procon, Serasa, todos os órgãos de proteção do consumidor, advogados do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Polícia Militar, Polícia Civil, FBI, OTAN e todos os órgãos de polícia também, porque coisas absurdas estão acontecendo à luz dos stories e ninguém faz absolutamente nada. Ou quando faz, é abafado. Eu estou ouvindo falar dela mais uma vez, porque o que eu tô fazendo aqui é de utilidade pública. Eu acho que pessoas que fazem propaganda enganosa, que mexem com um trambique, apesar de ficar toda hora falando assim, ai, toda honra e glória a Deus. Não adianta pedir perdão em vida, quando você pode estar fazendo coisas boas em vidas, já para garantir o seu perdão. Aliás, né, nem devia estar fazendo coisa errada para ficar pedindo perdão. Gente, mais uma vez, eu venho aqui porque eu fico assustado. Eu fico assustado como uma pessoa pode, com a cara mais lavada do mundo, ou não, né? Fazer propaganda enganosa, mentir sobre o produto. Eu fico chocado. E mais! Toda hora arranjo uma coisa nova para continuar mantendo esse estilo de vida ostentação. 2023, meus amores. Até hoje, isso, eu acho ultrapassado. Eu acho cafona! E olha que o vídeo de coisas cafonas dela, ele vem depois desse. Porque é outra seara de muitos absurdos. Mas a parte do cafona, eu insisto que continue. A parte da trambicagem e propaganda enganosa, não. Virgínia, para de trambique! Parem, por favor! Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Se eu sou meio de tretas gringas, e tutupão! Hoje, mais focado aqui no nacional, eu sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. É importante que você siga todas essas redes, porque elas formam um ecossistema. E é com seu brilho, porque você automaticamente vai se tornar um cristal, que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu sou mineiro, né? Aqui em Minas, a gente com muitas palavras, então eu tô tentando articular mais. Até mesmo pra falar mais alto, coisa que eu falo pouco, né? Que eu falo... Olha, eu falo muito, mas eu falo baixo. Bati aqui. Eu falo muito, mas eu falo baixo. E mesmo com dor, eu vou continuar gravando esse vídeo. Porque o que eu tenho pra falar é muito mais importante que a minha dor. Aliás, é também uma dor, a Virgínia. Ela chegou mais recentemente gravando um story, falando assim, Ô gente, se esse batom da We Pink soubesse o sono que eu tô, ele sairia mais fácil. É interessante ter um batom que dura muito? Pergunta sincera. Não sei, né? Eu não uso batom. Mas assim, é que, descaradamente, a Virgínia mostra o processo de limpeza, né? Tá passando um demaquilante aqui. E aí ela esfrega a boca. Beleza, né? Ela esfregou a boca, a cor foi saindo. Não saiu de um todo, não. Digamos que reduziu em 20% da cor que começou pra cor que terminou. O que ela tá querendo fazer aqui é mostrar que o batom dela não sai nem por massagem brusca do demaquilante. Eu tirei um print aqui porque a gente vai ver que ela vai, para de gravar, volta. E nessa volta a gente vê que essa louca passou o batom de novo. Gente, como que pode? Gente, não. É isso aí. Ela quer falar da fixação do batom? Retocando o batom? Nossa, você quer pegar o povo de trouxa a todo custo? É todo dia um trambique, um golpe diferente? Qual que é o seu ponto aqui? É querer vender a todo custo e toda hora meter um... Ai, toda honra e glória a Deus? Sem se contar que agora que saiu mais, você viu que ela tampa mais a boca lá pro finalzinho do vídeo? Como pode ter tanto descaramento, gente? Eu não sei. Às vezes eu acho que eu tenho escrúpulo demais, filtro demais e eu poderia falar muito mais coisa do que eu acho que seria cabível sem tomar um processo. Ai, que eu fico falando assim. Só o povo fala que eu pego o pesado de mais gente. Gente, o que eu tô fazendo é 1% da minha capacidade. O meu cérebro, às vezes eu acho que ao invés de massa cinzenta, eu tenho um cristal de urânio aqui que a qualquer momento pode ser fundido e eu posso acabar com muita gente. Gente, apenas três minutos? Nossa Senhora! Quem é o Oppenheimer pra inventar uma bomba mais atômica que a minha cabeça? E a Virginia, eu tô sendo muito cuidadoso, mas assim... Parece ser trombiqueira! Você é maluca! Como que pode uma pessoa ser tão descarada assim, gente? E o mais interessante é que eu peguei aqui uma série de coisas que ela já fez no passado que mostram que ela não muda, só piora. Assim, né? Esse aqui é um dos... Uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, que é ela pegar um recurso do Instagram. Vamos ouvir. Como eu faço pra entrar seus melhores amigos? Virginia é assim, gente. É uma assinatura mensal, tá? Você vai pagar por mês R$14,90. Mas isso é só pros 500 primeiros melhores amigos, tá? Só os 500 primeiros que vão pagar R$14,90. Se aumentar depois, você vai continuar pagando R$14,90 por mês até o final do ano. Você não vai pagar mais, porque você já vai ter assinado nos 500 primeiros. Então já vai, eu vou disponibilizar o link domingo. Então já gruda na mente. Domingo, o link de venda... E isso é um sintoma do mal, que toda essa coisa de... Ai, vamos fazer o marketing digital crescer. Gente, qualquer pessoa que... Do nada, acorda e fala assim... Hoje eu vou vender curso. Não. Hoje eu vou usar o meu Instagram pra fazer isso. Ok. Eu sou criador de conteúdo. Principalmente de vídeos. Eu acho extremamente chato... Você ficar esfregando toda hora, na cara da pessoa, querendo vender alguma coisa. Tipo assim, eu tenho meus produtos aqui. Fica aqui, esposo. Mas eu não fiquei. Como meus produtos? Como meus produtos? Sabe? É conteúdo que eu tenho que criar. Um divertimento, um entretenimento. Ok. Que isso pode ser uma parte. Não tô querendo falar que eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas eu acho que eu tenho escrúpulos demais pra entender como que uma pessoa consegue tentar vender tudo de uma maneira muito básica. Básica, de mau caráter, que vai de má fé. Tipo assim, vender lugar e melhores amigos? Fia. R$14,90. Se a gente for fazer essas contas aqui, ó. Nossa, é muito apelativo. É esse o meu problema com as coisas que a Virgínia vende. É tudo apelativo demais, ó. R$14,90 vezes R$500. R$7.450. Uma menina que, desse tamanho que a Virgínia é, garantir R$7.450. Tipo assim, eu sei que é muito dinheiro. Mas eu também sei que ela consegue fazer isso tranquilamente pelo tamanho dela. Tudo bem que nessa época aqui ela não era tão grande como é hoje. Mas ainda assim, ela conseguia garantir isso de boa. O que eu não entendo é querer arrancar dinheiro das pessoas o tempo inteiro de diversas formas. E formas essas que são extremamente negativas. Porque apela pra propaganda enganosa. Pra apelação. E ninguém faz nada. E quando faz, é calado, né? A gente vai ver aqui mais pra frente que, assim, tem que ser uma pessoa grandona sem medo. E Juliette. Vamos ver aqui o que a Juliette falou dela. Porque, assim, eu sei que esse podcast rendeu. Aqui, pelo menos, vamos ter dois cortes de críticas que Juliette teceu em relação à Virgínia com muita elegância. Ó. O chip é aquele... O chip contraceptivo. Fala que é o chip da beleza. O chip é... Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular. Massa magra, não é? Que? E ajuda, tipo, com celulite. Hum? Aham. Não, aí a vida mudou desse chip. Eu comecei a treinar com 14 anos. Você conversa. É massa muscular. Eu tenho massa muscular, lembrança e tal. É, você mais 14 anos. Mas a verdade é que você tem que malhar mesmo e comer direito. Porque senão não tem milagre. O milagre, né? O chip da beleza... Ai, eu vou ter que procurar aqui. Chip da beleza. Hormônio do chip da beleza. Gente, é hormônio. Claro que hormônio vai alterar tudo na sua vida. Não, e detalhe, né? A Virgínia fica lá. Ai, nossa, olha como eu emagreci rapidão depois da gravidez. É chip da beleza. É lipoled. É uma pessoa cozinhando pra você o tempo inteiro. É um nutricionista dedicado. É um personal trainer. Não, gente. Mas coloca o chip da beleza que com certeza a sua vida vai mudar. Eu amei que a Juliette não deitou! Sem se contar assim. Eu tô só conversando em cima do que eu tô vendo aqui. Que é uma thread do Haru, tá? E ela que contratou a SBT por 350 mil pra desmentir a resenha da Karen Bachini sobre a base ruim dela no Fofocalizando. É por isso que eu falo, entendeu? O negócio é que tá acontecendo, sabe? Tem gente que vai e bota a cara. O negócio é que ela sempre arranja um jeito de comprar essas pessoas. Como uma pessoa consegue ser admirada quando faz tanta coisa de mau caráter? E vem falar de família e toda honra e glória a Deus. Ai, eu tenho certeza que vai aparecer assim. Até que não aparece muito não aqui no canal que parece que o povo já entende, né? Ai, que isso é inveja. Gente, eu prefiro ter pouco dinheiro e muito caráter. E assim, isso é um valor meu, pessoal. Não é que eu tô decidindo que todo mundo tem que ser assim, não. Mas eu consigo deitar tranquilamente minha cabeça no travesseiro. E saber que eu tô fazendo bem pras pessoas e tô recebendo. Pode ser que eu poderia receber mais, né? Que não esteja de acordo. Mas a paz na consciência de saber que eu não tô fazendo mal pra ninguém. Tudo bem que na internet todo dia você tá pronto pra decepcionar alguma pessoa, você querendo ou não. Agora, quando você age de uma certa forma, que precisa assim de mau caráter e ao mesmo tempo muita cara lavada. Pra vir falar coisas, pra enganar as pessoas praticamente todos os dias. E achar que tá tudo bem. E querer ser admirada por isso. E querer aplauso. Sabe? Eu acho que assim, não chega a ser tanto um surto coletivo. Porque uma coisa que é bom você reparar. A Virginia tem pouquíssimos contratos com grandes marcas. Tanto que ela teve que fazer a marca dela pra ver se ela tinha algum respaldo comercial em relação ao trabalho dela. Por quê? Que marca que vai querer tá envolvida com mau caratismo. Claro que tem uma marca de sapato que ela tá patrocinando ela aí. Mas eu fico muito com o pé atrás, sabe? Uma pessoa do tamanho dela. Que podia tá fazendo coisas com marca de carro, de roupa. Tá me entendendo onde eu quero chegar? Pois é. Ela com esse perfume aqui. Pois saibam que nem perfume isso é. E sim um desodorante colônia. E ela falar que a fixação é perfeita. É tudo propaganda enganosa. Gente. Eu fiquei mais assim, ligado nas coisas que a Virginia posta por causa da base, né? Já falava do aniversário dela antes e tal. Mas acho que em relação aos produtos que ela oferece. A base foi o estopim, né? Pra todo mundo ficar mais de olho na serambicagem dela. Esse perfume aqui. E olha que eu entendo muito pouco de perfume. E não preciso entender muito pra saber que é um produto que ela tá prometendo uma coisa que ele não garante. Eu sei que existe assim, eau de toilette, eau de parfum. Eau de toilette é, sabe? Perfumista. Foi lá e desenvolveu um negócio que tem a ver com fixação. E são vários tipos de fixação dependendo do tipo de produto que você compra. O eau de parfum é como se fosse assim, o perfume mesmo que tem a fixação muito maior. Isso aqui que ela tá entregando é delcolônia. Ele vai lá pra baixo em termos de fixação. O jeito que ela vende esses produtos, que de uma forma muito agressiva, insistente, maçante. Ai, 30 reais eu não sei o que. Você acha mesmo que existe no Brasil um produto muito barato que pode oferecer uma performance muito boa? Porque assim, gente. Eu super entendo, sabe? Que eu sou designer de produto. Não é que eu tô falando assim, direto do meu rego, não. O que eu tô querendo dizer é, coisas caras, são caras. Porque elas exigem pesquisa, desenvolvimento, teste. Pessoas dedicadas a pensarem como isso pode entregar uma performance muito maior do que um produto comum. Sabe? É querer fazer a gente de bobo o tempo inteiro. Querida, eu não sou trouxa. Do jeito que você tá achando que eu sou. Não que eu seja o seu consumidor também, né? Porque eu sou inteligente. Quando saiu a base, eu até pensei assim. Será que eu compro essa base? Só pra fazer um teste, né? Ganhar. Porque o meu jeito de ganhar dinheiro é fazendo visualizações. Mas eu fiquei pensando que o dinheiro que eu ganho, honestamente. Eu ia mandar pra uma pessoa que age de forma desonesta nas redes. E é muito interessante eu pensar dessa forma. Porque eu também estou no mercado de trabalho inserido no nicho da Virgínia. Então, se eu tô financeiramente, uma coisa que eu ganho com muito suor, comprando uma coisa da Virgínia, quer dizer que eu tô de acordo com as coisas que ela faz. E eu não tô. Eu não posso ser incoerente, entendeu? Eu não posso agir dessa forma e depois falar assim, nossa, a Virgínia é muito mau caráter. Porque eu também estaria sendo mau caráter. É isso. Tem a coisa da responsabilidade. Agir com ética, de acordo com a moral. Não que eu seja a pessoa mais moralista do mundo. O que eu tô querendo dizer é que existem princípios básicos que regem a nossa sociedade pra que todo mundo consiga viver harmoniosamente. Mas aí chega uma pessoa. E claro que a Virgínia não é a única pessoa que tá fazendo mau caráter pela internet, não. Tem muitas outras pessoas. Só tô pegando a Virgínia porque ela tem muito a ver com o assunto que eu trato aqui no canal, tá? Também não vai querer problematizar assim, ai, tá falando da Virgínia enquanto tem outras pessoas. Você entendeu, né? Não preciso ficar explicando de novo. E aí, tudo é. Ah, é promoção, pique Black Friday. Eu ia fi, ah, Black Friday acontece uma vez no ano. Se você, o tempo inteiro, o produto que custa 200 tá vendendo a 30, essa conta não fecha. É lavagem de dinheiro. Eu não entendo, sabe? Tipo assim, não tem como. Aí você entra lá no escritório. Eu já fiz a tour aqui. Diz ela que tá fazendo um novo escritório lá da marca dela, a Noss Rosa. Como que o escritório de uma marca que vende milhões... É um escritório Probe. Probe que não está de acordo com o tanto de lucro da sua marca. Até porque, quando ela foi lá e fez mais uma das lives dela vendendo produto, tipo assim... Quando eu era pequeno, ela até assistia medalhão persa, polichope. Mas, em pleno 2023, uma pessoa fica lá discutindo coisas pra vender e fazendo um escarcel. 15 milhões de reais numa primeira live. 22 milhões da segunda e 22 da terceira live. 59 milhões apenas em live. Aí ela foi e meteu uma tatuagem assim, somando todos os números, just in live. Não sabe o que que é bom caráter e nem inglês, né? E detalhe, viu? Não foi só ela, não. Foram os sócios que colocaram lá. E, de novo, toda honra e glória a Deus. Fia. Fia, não use o nome de Deus em vão. Porque diz que isso é pecado, né? Eu não sou muito versado em coisas religiosas. Mas, assim, não precisa ser versado pra saber o que você tá fazendo. Não vai de acordo com o que você prega. Não. Essa live foi um show de horrores, tá? Caralho, mas você precisa parcelar 10 vezes. Porque, às vezes, 10 vezes é muito. Mas, dá hora pra parcelar. E sabe o que que eu descobri recentemente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu descobri que parcelar é chique. São todos os três, gente. Sabe o que que eu descobri recentemente? Eu amo quando a pessoa quer falar mentira. Quer falar uma coisa que não é verdade. E ela vem falar como uma criancinha de 5 anos. Será que eu descobri? Parece que ela entrou lá na sala do prézinho. Será que eu descobri, gente? A Maria Eduarda. Parcelar é chique, acredita? Não! Não, porque o Brasil tá cheio de gente endividada. Tem que ter até programa do governo pra ver se aliviar um pouco da dívida do povo. De onde você tirou que parcelar é chique? Nem todo mundo é três locados do jeito que você é, Virgínia. Gente, como que pode? Eu descobri isso, eu não sabia. Claro. O mundo que você vive não é o mundo que todo mundo vive aqui no Brasil, não. Sua realidade é outra. Sua realidade é cheia de trambique. Você acha que você tá fazendo o bem quando você tá fazendo é só mal. A custa de ganhar dinheiro, de qualquer jeito. Ninguém paga no débito. Ninguém paga no débito mais. Ninguém paga. Antes eu ia parcelar. É porque eu parcelo minhas coisas também, tá, gente? É normal parcelar. Gente, é normal parcelar, né? Jatinho, só se for, né? E aí eu falava assim, nossa, parcelar, acho que vou parcelar de pouco. É uma forma da gente se iludir. Que isso? Nossa, é de uma incoerência. É de um mal-caratismo. Quando a gente se iludir, de verdade, negação. Porque depois vem a glutecina. Então, deixa eu falar. A pessoa tá contradizendo tudo aquilo que ela tá falando. E ela quer, ó... Estou sem graça, mas não vou deixar transparecer o que tava passando na cabeça dela. Parcelar, eu descobri que é chique. Então, é chique você parcelar as coisas. Eu fiquei sabendo isso do Raífe. O Raífe me falou lá em Paris. Ah, lá em Paris, gente! Vocês não estão lá em Paris pra ouvir que parcelar é chique? Ó, eu já morei fora. E assim, morei fora passando perrengue, né? Pra falar assim, ai, coitadinho. Não, morei fora. Beleza, foi legal. Mas assim, eu ganhava em média uns 1.200, 1.300 euros. Se a gente for fazer essa cotação aqui, ó... 1.300 euros em reais. 7.053. O salário mínimo no Brasil é de 1.320 reais. Dá praticamente o mesmo valor em euro. Mas a moeda em si vale muito mais, né? É o mesmo número, ó. Se eu ganhava 1.300 euros, o salário aqui é 1.320. A diferença é que o euro aqui no Brasil vale 7 mil reais. Com 7 mil reais, imagina! Se o salário mínimo no Brasil fosse 7 mil reais. Nossa senhora, isso é muito de boa, né? Você começa a entrar na faculdade, começa a trabalhar, já mora sozinha, junta um pouquinho de dinheiro, compra um carro, viaja. Meu Deus, o Brasil seria outro. Aí vem essa maluca falar que parcelar é chique porque ela ouviu lá em Paris. Não sei, tal. Não gosto muito de parcelar. Ela falou, o que, amiga? Parcelar é chique. Ai, parcelar é chique. Quando você vai comprar o quê? Uma bolsa de 5 mil euros? É, com certeza, né? Pelo menos você tá comprando a bolsa de 5 mil euros. A diferença é que a gente aqui no Brasil tem que parcelar uma compra de 200 reais porque às vezes você não tem dinheiro. Eu não gosto de parcelar, mas todo mundo parcela. Mas pra quem tem limite, né? Pra quem não tem limite, não é chique, não. É triste. O quê? Pra quem não tem limite. Não tem limite. Eu fui passar meu cartão logo. Então, mas foi por isso que ele falou. Foi por isso que ele falou que parcelar é chique. Porque, assim, você compra um valor alto. Tipo, às vezes o cartão permite você comprar e a pessoa vê. Eu não sabia, gente. Eu não sei nada disso. Eu sou horrível. Ah, pelo menos ela admite que ela não sabe nada disso porque ela é horrível, né? Ela insiste em desenvolver um assunto que não vai chegar a lugar nenhum. E quanto mais ela insiste, pior vai ficando. Meu Deus do céu, gente. Não. Por favor. Um pouco de juízo. No meio da polêmica da base, ela voltou com um óleo corporal que ajudava a clarear manchas. Mas, indo ao site, não eram as mesmas informações. E o produto dizia ser testado por médicos. Tinha até foto da médica. Isso eu já falei aqui no canal. Vou deixar aqui pra você assistir. E adivinha? A foto da médica era de um banco de dados. Ou seja, era tudo falso. Banco de dados, não. Banco de imagem. Que, inclusive, já trabalhei com isso. O que que acontece? Se você vai lá e alguma pessoa tira umas fotos suas. E você vende essas fotos para fins comerciais. Quando você quer falar que o seu produto tem um respaldo médico. Sendo que esse médico não existe. Você simplesmente compra a foto que foi tirada por uma pessoa que você nem conhece. De uma pessoa que você também não conhece. Que não é médica. Ele está encenando que ela é médica. Só pra te passar a imagem de que ela é médica. E que você fala que quer vender um produto. Que foi testado por médicos. Que não existem. Tudo isso pra vender um produto de 30 reais? Não, Virginia. Não é que eu estou fazendo conta de 30 reais. Eu sei que pelo volume de seguidores. E vendas que você pode fazer a partir desses seguidores. 30 reais vezes mil. É muito dinheiro. 30 mil reais. Mas as custas. De propaganda enganosa. Aí, ó. Eu quero até ler o story. Voltando. Sempre. Ajuda a clarear manchas escuras. E com foliculite. Fia. Não é a Virginia que não é formada. E que faz propaganda enganosa no site dela. Usando foto falsa. De um médico falso. Pra garantir a eficácia do produto dela. Ou você acha que um produto barato da Virginia. Que não tem respaldo nenhum da área da saúde. Vai mesmo tratar mancha escura. E foliculite? Não. O que está te faltando é um pouco de autoestima, né? Pra colocar coisa que presta no seu corpo, pelo menos. De um laboratório de confiança. Que tem um médico de confiança falando daquilo. E as benditas colminhas comestíveis. Gente. Não sei. Eu acho que habita na cabeça das pessoas. A ideia de que tudo vai ser fácil, né? É uma coisa de uma foto de antes e depois. O processo. Só a pessoa sabe o que ela passou. Às vezes ela apagou. Pra agilizar o resultado. Ou simplesmente ela ficou seis meses. Um ano. Pra garantir uma foto de um ano em depois. Que o efeito é imediato, né? Eu tava assim. Agora eu tô assim. Faça você também. Igual aqueles vídeos de faxina. Assim. Ai, não. Fiz uma faxina em dois minutos. A pessoa gastou o dia inteiro. Acelerou o vídeo em trezentas vezes. E quer falar que... Ai, faça faxina também. É muito fácil. Não, gente. Olha, pra mim, faxina não alivia nenhum estresse nem nada, não. O que alivia é a casa limpa. Como a casa vai tá limpa, eu já não sei, né? Tem que fazer a faxina. Tem que colocar a mão na massa. Mas falar que é gostoso, etc. Que é satisfatório, não. Satisfatório é eu, sei lá, ir pro restaurante e macetar um hamburgão. Viajar. Agora, ficar limpando casa. Você quer me fazer acreditar que isso é satisfatório? Você vender um produto de 30 reais tentando entregar a Deus e o mundo de resultado. Quando, na verdade, é só um placebo. Que é simplesmente uma coisa que não produz o efeito desejado. Aliás, pra quem consome, né? Porque pra Virgínia, aquilo ali é só uma moeda de troca pra ela ganhar dinheiro em cima do povo. E as benditas gominhas comestíveis pra fortalecer o cabelo. Gente, vai ter uma dieta saudável, se cuidar. Para de achar que você colocar no plástico comestível no seu corpo vai ajudar o seu cabelo. As fotos das gominhas eram falsas. E eles copiaram as fotos de uma plataforma fitness. Voltada pra perda de peso. Ou seja, marca de pouca credibilidade. Isso não só a marca, né? A influenciadora. E a Virgínia lá falando. Gente, olha como isso dá resultado. Resultado só na sua conta bancária. Sim, ela também dá calote à influenciadora. Ela foi processada pela influenciadora Daísa do Carmo. Porque, segundo a influenciadora, elas teriam assinado um contrato em 2020. E nesse contrato, Virgínia teria que fazer uma publi estimada em 13 mil reais. Mas ela não fez. E quando a Daísa foi atrás, ela se fez de desentendida. E quando a Daísa foi atrás da assessoria da Virgínia, já estava bloqueada em tudo. E teve matéria. Virgínia Fonseca é processada e acusada de dar calote à influenciadora. Daísa do Carmo diz que a dona da empresa, não vou falar aqui, lhe deu um prejuízo de 13 mil reais. Ela também faz propaganda pra jogo falso de aposta, gente. Ela é tão sacana a ponto de enganar um monte de pobre semi-analfabetizado, achando que é possível você ganhar 30 mil reais do nada. Tipo assim, na minha cabeça, tá? Toda essa novidade envolvendo dinheiro de forma fácil, é só uma roupa nova pra vestir trambique golpe. Porque quem fica rico mesmo com essas coisas é quem tá produzindo. Não é quem tá jogando. Vai no investimento seguro, e olha que eu entendo muito pouco disso. Mas é claro que a gente tem que cuidar muito bem do nosso dinheiro, senão chega aqui, ó. Uns povos fazendo pilantragem, e quem não tem cuidado, dá dinheiro mesmo pra esse povo. Ela não querendo falar pra Juliette que o dinheiro vai pra conta dela. Eu tô falando que essa live rendeu. E tava lá, Virgínia e Camila Loures. Um beijo dela, mandou 50 reais. Um beijo. Muito obrigada. Esse dinheiro é pra quê? Conversar com você. Conversar com você. Comidas aquelas. Comidas aquelas. E aí ela vai cada vez mais tentando tapar o buraco com argumentos que não fazem sentido nenhum. Pra conversar com você. Comidas. A cada vez. Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe. E é. A Camila Loures, pelo menos aqui, ela foi mais sensata, né? A pergunta mais fácil pra ver, entendeu? Que massa. Doce, cinquenta? Doce, cinquenta? Aí aparece assim, a gente clica e vê. Aham. No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. Tá boa. Bora muito dinheiro, bota aí muito dinheiro. Caridade não é uma coisa que entra muito no seu estilo de vida, né, Virgínia? Acho que tem como ver todo mundo vermelho. Meu oi tá vermelho, hein? Tem como? De todo mundo? Ah, então ótimo. Ah, e tem como ver todo o dinheiro que a Ricardo Fia. Você tem canal no YouTube há muito tempo. Segundo, se você tá tão preocupado em saber como que funciona, é porque você nunca botou a mão na consciência e pensou assim. E se eu fizesse o bem ao próximo? Ia ser outra pessoa, né? Que ia pensar isso. Porque você, Virgínia, a gente vê que todo dia é um produto diferente pra oferecer trambique e enriquecer sua conta bancária. Ela também foi acusada de golpe por vender curso, mas a equipe jurídica dela disse que ela não foi notificada sobre esse processo e não iria se manifestar sobre o assunto. O curso ainda tá disponível no Instagram dela. Isso em 27 de 5 de 2021. E ainda teve a polêmica com a marca Marias Baby, que é de produtos voltados a bebês. Ela copiou a Kylie Jenner na cara dura. Isso foi mesmo. Assim, né? A gente vai ver ao longo desse vídeo aqui que copiar é uma coisa que a Virgínia faz muito bem. Mas é cópia mal feita. É segundo tudo que ela faz. A diferença é que a da Kylie é muito boa. Também não ia colocar minha mão no fogo pra falar isso não. Por quê? Tem uns produtos da Kylie aqui, ó. Que chegou oxidado. E tipo, se o produto tem vitamina C e ele já chegou oxidado, isso quer dizer que o produto não vai entregar aquilo que ele tá prometendo. A Kylie é outra trambiqueira. Mas pelo menos ela diverte a gente. Coisa que a Virgínia só faz passar raiva. Pelo menos comigo. Marias Baby. Tipo assim, esse nome não faz sentido. Tipo, Kylie Baby. Ok, é Kylie para bebês. Agora, Marias Baby é o bebê da Maria? By Virginia Fonseca? É muito cafona, né? E não é que a bicha dá golpe até nos fãs. Cobrou deles pra tirar foto com ela. Cobrar pro povo tirar foto? Sofia, o povo sustenta o seu trabalho, sabe? Dá um engajamento. E aí você fecha público com marca. Vai cobrar de marca. Mas nem as marcas tão querendo se envolver com você, né? E aí sobra pros fãs. Pra tirar foto com ela em um quiosque da We Pink. Mas foi embora antes de fazer isso. Ganhou dinheiro e vazou. Meu Deus! Gente, olha aqui. Mentira. Ela tirou foto com 10 pessoas. Liberou mais de 500 senhas. Cobrou cada senha. Cada senha foi cobrada pra tirar foto. Mentira. Isso é marqueteira. Marqueteira. E olha, respinga até pros marqueteiros. Que o povo faz um trabalho honesto. Pelo menos na maioria das vezes, né? Nessa live lá que ela tava vendendo os produtos. Ela tava reclamando. Que o povo tava achando caro. Essas águas com essência artificial que ela vende. Gente, pelo amor de Deus. Vocês tão falando que tá caro. O quê? Olha, revolta o jeito que ela fica incrédula. Tô passando muito mal. Vocês tão falando que seis body splashes. Seis per... Gente. Seis fragrâncias diferentes. Por 202 reais. 202 reais. Vamos dividir aqui, ó. Um body splash de R$33,66. Será mesmo que é um produto bom? Fazer. Quem tá achando que tá caro. A gente pode fracionar. E tem uma agressividade ali por trás, né? Quem tá achando que tá caro. Fia. Vai sortear esses produtos. Chechê lenta aí. E aí fica fazendo uns negócios. Pra vender uns produtos ruins. Nossa. É muito mal caratismo. Não dá, gente. Eu queria muito conhecer uma pessoa. Que comprou esses produtos. Pra ouvir a opinião dela. Porque o jeito que é usado pra vender isso. Você tira o red. One touch. One touch. One touch. One touch. Virginia lançou uma copa do perfume Baccarat Rouge 540. Além de copiar a fragrância. Ela copiou toda a identidade visual do produto. Uma coisa é você se inspirar. Isso ela já fez com o da Kylie. Outra é plagiar. E ganhar dinheiro em cima do trabalho de terceiros. Não é a primeira vez que ela faz isso. Eu vou guardar os meus comentários. Sobre a campanha que ela fez. Que ela foi lá pra Dubai. Pra vender esse produto. Pra outro vídeo. Lembra do vídeo de Baranguice? Ele vem. Quando ela lançou a inspiração do perfume Dylan da Versace. Ela copiou até o ensaio fotográfico. Feito pela Hailey Bieber. Vocês tem noção do quanto tudo isso é sem noção? Outro perfume que ela copiou toda a identidade visual foi o Sauvage da Dior. Cor, embalagem, formato. Tudo é igual. Inacreditável. A tampa do outro aqui tem quatro partições. A dela tem três. No mais é a mesma coisa. Aqui ó. Na linha Marias Baby ficou tão nítida a cópia descarada da Kylie Baby. Que repercutiu na época até a fonte. E toda a identidade visual do feed do Instagram foi copiada. Sinto informar que isso não é inspiração. É plágio. Eu tenho certeza que se alguém fizesse isso com a Virginia. Ela ia meter todo mundo num processo. Que aí ela seria injustiçada, né? Mas quando ela tá fazendo com outra empreendedora. Toda honra e glória a Deus. Gente, eu tô enjoado. Eu queria agradecer a companhia. Todo o seu apoio aqui no canal. Porque não dá, sabe? Isso aqui que eu mostrei no Enem um terço, um décimo de todas as trambicagens que a Virginia faz aqui. Mas com certeza teremos outras oportunidades pra falar ainda mais disso. Muito obrigado pela sua companhia. Aos cristais membros deste canal. Obrigado por serem meus mecenas. E continuarem a acreditar no meu trabalho honesto. E espero no próximo vídeo, né, Enem? Jornado. Puh! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti